Vejo todos Quando dá eu vejo todos, graças a Deus Beleza O que você está achando do Santos hoje? Rapidamente assim, em modo geral O que você está achando do Santos? Eu vou dizer uma coisa para você, eu gosto muito do Diniz Eu acho o Diniz um treinador inteligente Um cara que tem uma visão de jogo Muito importante Um cara que tem um modo Isso é muito importante na vida de um treinador Você ter um modo, um módulo de jogar Um método de jogar e abraçar aquela ideia Dentro do Do contexto, você acredita naquilo E ele acredita naquilo que ele faz Talvez ele não tenha tido no início Os homens certos Para fazer esse tipo de jogo Que ele pensa Mas ele está começando a reforçar, começando a contratar E eu acredito que ele vai melhorar muito Então eu acredito muito no Diniz Uma coisa Se podemos dizer alguma coisa No Diniz, é que ele é teimoso Ele teima ali, ele vai com aquilo ali Mas ele é um cara inteligente É um cara inteligentíssimo É um cara trabalhador Porque eu vi ele trabalhar Não estou aqui Ninguém me disse não Eu vi ele trabalhar É um cara conhecedor É um cara que sabe Sabe o que quer Sabe o que exigir do jogador Se tem outros problemas Esse é um outro problema Que não sou eu que tenho que julgar Não sei o que tenho que falar Eu não estou aqui para falar de ninguém Não estou aqui para O que ele tem é problema dele Mas eu acho que ele é um baita treinador No dia a dia ali Como é que é o treinamento dele? É aquele xingo também na beira do campo? Não O Diniz é exclusivo, gente O Diniz é aquilo ali Não é que o Diniz faz as coisas Porque o Diniz está programando Para fazer por causa de câmera Que não sei o que Não, o dia a dia do Diniz Ele é assim O Diniz tem um problema Que muita gente não entende E acho que é uma virtude muito boa Isso O Diniz não gosta de perder O Diniz é um cara que ele não gosta Ele não quer que o time dele erre Ele quer que o time dele Infelizmente nós não somos perfeitos Nem ele, nem eu, nem você Nem os jogadores Porque se futebol fosse feito De máquina, de jogadores perfeitos Terminaria todos os jogos Era zero Não teria essas emoções Então alguns tem que errar Esses erros que às vezes O Diniz não aceita Ele, por que ele não aceita? Sabe por que o treinador Não aceita às vezes Ser fuso dele? Porque você trabalha Durante a semana Isso foi feito Durante a semana Então você não pode errar Não pode errar Não pode errar a desatenção Tu não pode ter a desatenção Porque foi cobrado No treinamento Porque ele não vai cobrar De ninguém O que ele não fez Porque nós treinadores Não somos loucos não, hein Temos cara de louco Mas não somos loucos A gente só cobra Aquilo que nós fizemos Ele não vai cobrar Do Marinho Do Marinho Ir lá para zagueiro central E chutar com o pé direito Porque ele sabe Porque o Marinho nunca trabalhou isso Como é que ele vai cobrar isso Do Marinho Ou de um outro jogador qualquer? Ele cobra aquilo Que ele trabalha Aí às vezes Vem a explosão Vem aquela coisa Que a gente Porque a gente guarda Muito dentro de nós E tem hora que a gente segura E tem hora que não dá Para segurar E o Diniz talvez Seja um pouco explosivo Nesse aspecto Mas como ele é um bom treinador Ele também deve ser Um bom psicólogo Ele vai ser psicólogo Dele mesmo Que aliás Hoje é dia do psicólogo Parabéns a todos os psicólogos Aqui que estão acompanhando A nossa live Aqui E aí E aí E aí E aí